E aí E aí Mais um para o B, pô. Não vai ser nossa, caramba. Meu Deus do céu. Vai tomar da esquerda ali, a nota ali. Aqui, mais um. Meu, 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 meu. Tá, viado, tá fundo B, fundo B. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, travei. Mas não vai comigo. Mano. Como não pegou, cara? Cara, como não pegou esse tiro? Cara, que jogo é esse, velho? Matou. Meu Jesus, cara. Meu Jesus, que loucura, cara. Não, vou ruxar meio de maluco, cara. Todo respeito. Foga atrás. Minha daí no pé. Tem que se conectar um em cima da base e vai indo pro B. Vai indo pro B. Tá indo pro B. Já passou um. Bombe, bombe. Não, bombe. Já passou, passou. É pior que nem conectar, mano. Tá com um, mano. Não é só você, não. Não é só você, não. Esse pesadelo também tá... Só o pesadelo com HP, tá com 8. Beleza, velho. Tá com muito esse filho da puta, velho. Vai lá, velho. Caio, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Nãol, velho. Esse moleque não tá puro não, velho. Mano, o cara desconfia de tudo, cara Ele olha pixel a pixel, não é possível Não é bom desse jeito, meu Deus O cara olha tudo O cara vem abrindo mira pixel a pixel, cara Desconfia de tudo que acontece Tem muita confiança, mano 2B Não, acho que tem um no B e um no GRL Que já que você explica Olha aí, mano O cara sabe de tudo, meu Deus Caralho, é o melhor do Brasil, velho Na moral, mano Cara, olha tudo, desconfia de tudo Dá pra fazer em tudo Professor Eduardo mandou um real Oi Igor, tudo bem? Sou eu, o professor do CEP Eduardo Não sabia que você fazia lives Aliás, que dia Fica engraçado Que esse moro ele quita Aí do nada voltou Só do negócio Ele ficou 10 para 0 e tomou 4 rounds Como é que foi 10 para 0 e tomou 4 rounds? Como é que foi 10 para 0 e tomou 4 rounds? Caralho Ele se bobra e se mora depois Ele tá atirando antes de ver boneco aqui Tipo Ah Não Não desistiu de mim, mano Esse bro vai chitar mesmo Nem perdi tempo, já estou no seu site Não adianta ele não vai chutar Cara, tem um round que a hora que eu volto o base Ele do nada começa a varar a porta Vai matar, cara Acho que é esse round aqui Eu vou voltar para a base Ele vai voltar e vai me varar Olha só Olha só o tanto que ele espera e me vara certinho, cara Ele passa a mira na porta um tempão Aí na hora que ele vara, ele me mata Aí depois fica dando pra varar Ai meu Deus, mano Muita coincidência mesmo Era que ainda eu falo, caralho, o cara está varando sem me ver aqui Ele faz a mesma coisa Aí vai fazer a granada meia, show Aí ele vai começar a varar Aí o Benquisado vai morrer, ó Matou o Benquisado No que o pesadelo vai aparecer aqui Aí já fica varando também, ó O pesadelo vai aparecer Só que o cara para aqui atrás da porta Aí ele vê que o cara parou Aí ele sai Olha lá Olha lá Continuou varando, esperando o cara sair daqui Agora o cara passou Ele não tem informação Beleza Foda-se Mano no próprio chão Cara Caralho, agora que eu me liguei, cara Olha Pega a visão, gente Ó, beleza Ó, porra, tão de granada Tipo assim Olha só Ele vai ficar meio Ele fica meio que perdido aqui Meio que perdido Por quê? Fica disso aqui, ó Tá ligado? Fica disso aqui, ó Olha lá Aí fica mirando nada Tá ligado? Dessa passada de mira que ele deu aqui, ó Saca? Só para Do nada agora Ah, mas né Pra cima de mim não, xará Pra cima de mim Ele vai meter essa Aí, rapazadinho Beleza Aí, aqui, ó Aqui é o round que eu falo Caralho, o cara desconfia de tudo O cara mira tudo Pixel a pixel Ok, vai comigo aqui, ó O paradinho, ó Caralho, gado Ele tá me comendo na parede Uhum Fico inteiro Ali que tu tá do fundo Caralho, mano Ele não Eu vi agora O rodinho que tá falando agora Caralho, mano Ele sabe do cara aqui Ele sabe de mim aqui Começa comendo na parede Lá Quando eu tô lá no fundo Vê ainda, velho Ele vai acompanhando até o cheiro Ele não tinha informação minha aqui Mas por ele saber que eu tô aqui Ele vem e me dá pra e-fire Pra depois matar o cara de baixo, cara Ai, que moleque bizonho do caralho, velho Aquilo da puta com a cibola na cor da sua Se eu fosse, lerdão Ai, que moleque bizonho, cara Que moleque bizonho, cara